Olá, tudo bem? Bem-vindos ao Giro de Notícias aqui do canal Lu Livieiro, eu sou a Luciana Livieiro, hoje é dia 19 de outubro e tem muita coisa importante acontecendo pra você ficar por dentro, começar a semana bem informado. Tá aí, olha, não esquece de deixar o seu like, de compartilhar esse vídeo pra divulgar a informação de qualidade, torne-se um membro aqui do canal e inscreva-se se você ainda não é inscrito pra começar a conversa, né? Muito bem-vindos então, a gente vai falar de muitos assuntos importantes aí que foram as manchetes do final de semana e eu começo, por exemplo, falando da questão, de uma questão, né, que movimentou bastante a imprensa na semana passada, que foi o caso do jogador Robinho, como nós sabemos, ele já foi condenado em primeira instância por estupro e depois que foi anunciada a contratação dele pelo Santos, houve uma grande, enorme manifestação nas redes sociais que culminaram agora com a suspensão do contrato do Robinho com o Santos. Essa é uma das novidades sobre esse caso. Além disso, surgiram também gravações e imagens de mensagens que foram trocadas entre o Robinho e amigos dele que estavam lá naquela noite e nessas mensagens fica evidente o Robinho dizendo que a jovem de 23 anos que acusa o Robinho e seis e mais cinco pessoas, cinco amigos dele de estupro, fica evidente o Robinho dizendo que ela estava completamente embriagada e que ela não sabia nem o que estava acontecendo. Ou seja, isso contraria aquela versão que ele deu para a imprensa que o ato sexual, que também agora foi anunciado que ele teria, ela teria feito sexo oral nele, Robinho disse que esse ato teria sido consensual, ou seja, a jovem estaria, né, ciente do que estava acontecendo e permitiu, quis aquela relação sexual, no caso foi o sexo oral. Portanto, com essa mensagem do Robinho que foi divulgada, essa versão dele cai por terra completamente. Ele mesmo afirma nessa mensagem que a jovem estava completamente embriagada. Também pegou muito mal o fato do Robinho ter dito que a única coisa de que ele se arrependia era de ter traído a mulher dele. Aliás, Robinho teve a cara de pau ainda de se comparar ao presidente Jair Bolsonaro, dizendo que ele também é uma vítima injustiçada da imprensa. E mais, disse que depois desse fato que aconteceu, né, ele renovou os votos dele com a mulher, com a esposa dele, que foi assim, um momento importante para o casamento deles e que também depois disso ele se converteu ao cristianismo. Ou seja, quis passar uma imagem de bom moço, bom cidadão e isso, pelo visto, só piorou a situação do Robinho, que aguarda agora o julgamento da segunda instância para ver se a pena dele de nove anos de prisão vai ser mantida ou não. E a condenação por estupro, obviamente, né? Então essa é uma notícia importante aí do dia de hoje. E a outra notícia é sobre o senador do dinheiro na cueca. Aquele que foi o assunto da semana passada, né? O Chico Rodrigues, do DEM, vocês lembram? Estava numa operação da Polícia Federal, foi até a casa dele e encontrou 17 mil reais, mais 15 mil depois, dentro da cueca. 17 mil estavam dentro da causa, 15 mil dentro da cueca. E sabe-se lá quanto, mais ainda no interior. Vocês acreditam que a desculpa agora, a novidade do caso é a desculpa esfarrapada, vamos combinar, que deu o senador. Segundo o senador, assim que a Polícia Federal chegou à casa dele, ele teve a reação assim imediata, o impulso de pegar aquele dinheiro e proteger aquele dinheiro na cueca dele, porque seria o dinheiro usado para o pagamento de seus funcionários. Gente, que homem bom, não é verdade? Agora eu te pergunto, se o seu dinheiro é lícito, se ainda tem um fim nobre como esse, pagar os seus funcionários, por que você vai pôr o seu dinheiro na sua cueca? Apesar de mais essa evidência de crime, de corrupção, não? Os colegas senadores parecem que estão bem mansinhos, falando em o senador pedir licença do cargo por 120 dias, ao invés de levarem adiante na comissão de ética do Senado uma avaliação de um possível impeachment do senador, depois que ele foi flagrado com 30 mil reais na cueca. O presidente da comissão de ética do Senado, assim como o presidente do próprio Senado, estão dizendo agora que é isso, que eles acham que é melhor para ser menos traumático, que o senador deveria se licenciar do cargo. Detalhe, se ele se licencia do cargo, sabe quem assume? O filho dele, e claro que ele continua recebendo dinheiro, o filho dele é o suplente dele, olha que maravilha. E o Senado com isso também acaba, né, abaixando a poeira e tal. Claro que tá todo mundo dizendo já que é a operação abafa em ação, né? O presidente da comissão de ética do Senado, que é o senador Jaime Campos, também do DEM, disse que agora não dá para votar assim essa história de um processo de impeachment, monavaliar isso, porque uma decisão como essa não pode ser tomada remotamente, online, que a gente sabe que por causa da Covid os senadores não estão indo presencialmente, ou a maioria não tá indo, né? Então, segundo o senador, outra desculpa, isso é rapada, olha, não podemos tratar um assunto tão sério remotamente. Perguntinha, tratar das leis do país, de todas as questões que envolvem o país no meio de uma epidemia, questões de saúde, questões econômicas, pode se tratar remotamente. Agora, a situação do senador flagrado com dinheiro na cueca, para não dizer outra coisa, aí é um assunto muito sério para ser tatado? Ó, o seu Jaime Campos, ó, o seu Davi Alcolumbre, ó, para vocês. Quem é bobo aqui? Eu te pergunto. Outra coisa que eles alegaram é que, olha, já tem tanta coisa para votar, por exemplo, sabe quem está na fila? Você lembra, né? Porque a gente vai esquecendo com o tempo, mas Flávio Bolsonaro, senadora, história das rachadinhas, tudo mais, também está esperando o Conselho de Ética decidir se abre ou não um processo de impeachment. E mais quem? Flor de Lis, senadora, acusada de homicídio, também está esperando para ver se a Comissão de Ética vai resolver alguma coisa. Então, olha, minha gente, olho no Senado, hein? Olho no Senado, hein? A gente sabe como a mobilização popular, acabou de acontecer no caso do Robinho, pode acelerar as coisas, né? Então, fiquem ligados aí, ok? E olha, por falar em acelerar, o Instituto Butantan vai entregar para a Anvisa, já deve ter entregue, aliás, os resultados da terceira fase de testes da vacina chinesa, vacina chinesa, que é a da Sinovac, do laboratório Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan aqui em São Paulo. A gente falou no último, a Indignada, quinta-feira, ao vivo, que o Instituto Butantan é responsável, por exemplo, por todas as vacinas de gripe que a gente toma anualmente, as campanhas e tal, quem faz é o Butantan, né? Das outras vacinas todas que o Brasil produz, quase 80% são feitas no Butantan, ou seja, é um instituto sério, porque agora está acontecendo o quê, gente? A disputa política pela vacina. Outra coisa para a gente ficar de olho, a gente não pode agora, como população, ficar no meio de um presidente e de um governador de São Paulo brigando para ver quem vai ser o pai da salvação. A gente sabe que o presidente Bolsonaro quer a vacina de Oxford? Na verdade, qualquer outra que não seja a chinesa, e nem a russa também, a tal da Sputnik lá, né? Mas a chinesa ele não quer, porque além de ser da China, que ele não gosta da China, né? É do Dória. Só que o governador João Dória está dizendo que vai vacinar toda a população de São Paulo, e tipo, dando a entender que quem vai perder com isso é o resto do país, já que o presidente Jair Bolsonaro se mostra, sim, contra a vacina chinesa. Agora, o que que aconteceu também nesses dias, que foi muito importante? O presidente Jair Bolsonaro está dizendo que não será obrigatória a vacinação contra a Covid-19. Ah, vamos respeitar os direitos individuais, não é verdade? É verdade, muito bonito. Agora, se a população inteira não estiver imunizada, vai adiantar? Vai resolver o problema? Vai diminuir o número de mortos? Ou melhor, diminuir? Não, felizmente já está diminuindo. Aliás, uma semana consecutiva, essa é uma notícia boa também, de tendência de queda, né? Portanto, vemos mesmo esse movimento aí, é de queda, finalmente, nos números da Covid-19. Agora, você não ter uma vacinação obrigatória, é preocupante. É preocupante, é uma discussão aí que vai dar muito, vai dar muito o que falar, e é para a gente acompanhar. Mas vamos ver aí, então, o que que disse o presidente Jair Bolsonaro sobre isso. O Programa Nacional de Vacinação, incluído as vacinas obrigatórias, é de 75. A lei atual incluiu a questão de pandemia lá, mas a lei é bem clara, e quem define isso é o Ministério da Saúde. O meu ministro da Saúde já disse, claramente, que não será obrigatória essa vacina, e ponto final. Outra, outra coisa, tem um governador também aí, que está se intitulando aí o médico do Brasil, dizendo que ela será obrigatória. Repito que não será. Da nossa parte, a vacinação, quando estiver em condições de, depois de aprovada pela Ministério da Saúde, e com comprovação científica, e assim mesmo, ela tem que ser validada pela Anvisa, daí nós ofereceremos ao Brasil, de forma gratuita, obviamente, mas repito, não será obrigatório. Interessante que, para esse caso, o presidente está preocupado com a comprovação científica, né? Ao contrário da cloroquina. Curioso, né? Curioso, né? Para a gente pensar. Olha, essa vacina, a chinesa, que está sendo feita aqui pelo Instituto Butantan, em parceria com o laboratório chinês, como eu disse, está indo para a Anvisa, os resultados dessa terceira fase, que é aquela em que aumenta-se o número de voluntários, né? Para serem testados, eles receberam duas doses da vacina, e não houve reações graves à vacina. Nada. As reações relatadas foram dor no local da vacina, e dor de cabeça também foi relatada por alguns dos voluntários. Mas, enfim, é isso. Essa vacina, então, está indo agora para a Anvisa. A Anvisa é quem vai dizer se autoriza ou não. Vamos ficar de olho nessa questão. Ontem foi, nesse domingo, né? Dia 18 de outubro, foi dia do médico. Uma data comemorada, lembrada especialmente esse ano, por causa da Covid-19. Vários médicos já morreram. Na verdade, hoje, eu conversei com o Sindicato dos Médicos de São Paulo, que fez um levantamento e revelou que, em todo o país, 267 médicos morreram em decorrência da Covid-19. A gente tem aí esse gráfico, olha, interessante, você veja o total por sexo, né? Masculino, sexo masculino, muito mais médicos aí mortos por causa da Covid-19. A faixa etária, mais de 60 anos também, os mais atingidos. E também, por estado, olha, São Paulo, Rio de Janeiro e Pará, os estados onde mais houve relatos, então, e confirmações de mortes de médicos. Eles tiveram uma homenagem muito bonita, muito bacana, que foi feita pelo Conselho Regional de Medicina de São Paulo, e também foi feita no Rio de Janeiro, né? Foram duas homenagens, uma no Cristo Redentor, e outra, uma projeção feita num prédio aqui de São Paulo, no centro da cidade. Eu vou colocar aí, pra quem não viu, dar uma olhada nisso, porque vale a pena essa homenagem aí aos médicos de todo o país, que estão lidando, né, com essa doença cara a cara ali, colocando a própria saúde em risco. Acho que a gente tem aí pra ver. Emocionante, né? Aí a imagem, olha, do Cristo Redentor, também, né, em homenagem ao Dia do Médico, nesse domingo, ficou iluminado aí, e desses médicos que apareceram nessa projeção, foram 40 imagens que foram enviadas por colegas ou por familiares de médicos que faleceram nessa luta aí contra a Covid-19. E o que será que pensam, né, as famílias desses médicos, quando começam a ver a população relaxar completamente, né, dos cuidados necessários pra evitar a contaminação e evitar, portanto, que haja novas mortes no país, novos casos no país, né? A gente viu nas praias lotadas e até show de música agora estão fazendo sem o menor cuidado. Olha essa imagem de um show que aconteceu no Pará, na cidade de Tailândia, fica a cerca de 200 quilômetros de Belém, um show da cantora Mariana Fagundes, que teria sido contratado pela prefeitura da cidade. Completamente lotado e as pessoas sem máscara. Tem fotos também mostrando, inclusive quando a luz ilumina o pessoal aí da plateia, olha, eu acho que já já até isso vai aparecer, fica nítido assim que a maioria não está usando máscara, né? Então, é injustificável alguém promover uma aglomeração como essa no meio de uma pandemia. Estamos no meio de uma pandemia. Já chega a 40 milhões o número de casos, olha aí a imagem, né? Quando abre, então, quando acende a luz, você vê que a maioria está sem máscara. São 40 milhões de casos no mundo já e a gente está vendo os países europeus de novo fazendo lockdown, fechando tudo de novo, porque os números de novos casos estão sendo maiores do que lá no começo do ano, quando tudo isso teve início, quando teve início essa pandemia da Covid-19, ou seja, não é brincadeira. Não é brincadeira. E, de novo, né? A gente homenageia os médicos, muito obrigada, mas sai para a rua como se não houvesse amanhã para depois acabar lá na mão deles expondo esses médicos, esses profissionais à doença também. Então, muito sério, muito preocupante, mais um assunto para a gente parar para pensar. E olha, um dado estarrecedor, divulgado por um mapa dos grupos armados do Rio de Janeiro. Gente, sabe aquela piadinha? Aquela música? Está tudo dominado? Não resta dúvida. Esse levantamento foi feito por universidades do Rio de Janeiro, de São Paulo, entidades civis, institutos civis, e feito também esse levantamento com base em denúncias, do diz que denúncia, em ligações, etc. E olha o que mostra esse levantamento. É chocante, gente. A milícia e o tráfico de drogas estão presentes em 96 dos 163 bairros do Rio de Janeiro. São quase 4 milhões de moradores dos 6,7 milhões de moradores da cidade que estão à mercê do poder paralelo. São quase, vou repetir, 4 milhões dos 6,7 milhões de moradores do Rio de Janeiro. As milícias dominam 25% dos bairros. E isso, em território, corresponde a 57,5 da superfície do Rio de Janeiro. Está aí mostrado. As milícias são esses quadradinhos ou essas áreas azuis. As facções criminosas, os traficantes, eles ocupam 15% do território. Então, é o comando vermelho, que está de vermelho, o terceiro comando, que é o que está de verde, e o amigo dos amigos, que são esses pontinhos amarelos. Eles ocupam 15%, ou seja, as milícias, que eram formadas, eram, por ex-policiais, ex-bombeiros. Hoje já está tudo misturado. Inclusive, mostra também esse levantamento, que em 25% da área do Rio de Janeiro, há uma disputa entre as facções, entre traficantes e milicianos, ou eles já se uniram pelo bem dos negócios em comum. Gente, isso significa que 2% da população do Rio de Janeiro não está sob o domínio do poder paralelo, que a gente chama. E aí, quem que serão os 2%, né? Deve ser. Ali, Ipanema, Leblon, outros bairros de classe alta do Rio de Janeiro, porque no resto é estarrecedor. 33% dos habitantes da cidade vivem, então, sob o domínio das milícias. São 2 milhões e 700 mil pessoas. Dos traficantes, 1 milhão e meio de habitantes vivem sob o domínio dos traficantes. Pra você ter uma ideia, sabe o que aconteceu nessa segunda-feira? Estava tendo uma operação da polícia no Jacarezinho e simplesmente um grupo de criminosos fugindo da polícia sequestrou um trem. Sequestraram um trem. Dez homens armados com tudo aquilo que eles têm de arma, que deixaram eles terem de arma e de poder. Sequestraram um trem. Os maquinistas que estavam ali trabalhando na conservação dos trilhos, limpezas, sei lá o que eles estavam fazendo, renderam os maquinistas e fizeram eles percorrerem um quilômetro e meio de trem até deixar eles num lugar onde eles fugiram pro Morro da Mangueira. Então, assim, tá tudo dominado, não é verdade? Tá tudo dominado. É estarrecedor. Esses dados são estarrecedores e é lamentável, gente, que o Rio de Janeiro viva assim. A gente tem que fazer alguma coisa. É preciso fazer alguma coisa muito séria nesse Rio de Janeiro. Inclusive, pra isso, não se espalhar pelo país. E assim, que o tráfico e a milícia já se espalharam pelo país, não há dúvida, mas que esse domínio, porque hoje eles dominam, não se espalhe pro país. O que será de nós? O que será de nós? Rio de Janeiro, manda esse vídeo pros seus amigos do Rio de Janeiro. É preciso parar e pensar muito seriamente em quem você vai votar nessas eleições agora. É muito sério o que tá acontecendo no Rio de Janeiro. E isso pode repercutir pro Brasil inteiro. Tem pouca gente do Rio aqui acompanhando o nosso canal. Manda pra quem você conhece no Rio de Janeiro esse vídeo. aproveita e já deixa o seu like aí pra mim e não esquece de compartilhar. E se você é novo aqui, inscreva-se no canal também, tá legal? E se já é do canal, estude a possibilidade de se tornar um membro, porque assim você ajuda a gente a levar a informação cada vez mais longe. Informação, hoje em dia, que é tão vital e importante pra gente abrir os olhos das pessoas pro que tá acontecendo, gente. Porque é muito grave o que tá acontecendo. E não é só aqui. na França o que é grave por lá é a intolerância religiosa. Teve um caso nesse final de semana terrível de um professor francês de 47 anos que foi decapitado. Um jovem de 18 cortou a cabeça do professor de 47 anos porque o professor de história e geografia usou charges de Maomé numa aula pra falar justamente pra discutir a questão da liberdade de expressão. Ele não tava defendendo aquilo, ele estava usando aquele material pra discutir esse assunto que é um assunto tão atual. Liberdade de expressão, quais são os limites, até onde pode-se ir, o que é liberdade de expressão e o que é mentira, o que é fake news, o que é ofensa, o que é calúnia. São discussões muito pertinentes, só que este jovem de 18 anos de origem chechena pertencente à religião islâmica entendeu que era um desrespeito à religião ao profeta Maomé e cortou a cabeça do professor. É chocante. O jovem acabou sendo morto pela polícia morto com um tiro porque teria ameaçado os policiais com um objeto cortante, dizem. 11 pessoas foram presas, 11 pessoas inclusive da família, os pais, o avô, o irmão menor de idade estão entre os 11 detidos, também um líder espiritual islâmico desse jovem também foi preso porque estão investigando se o jovem agiu por vontade própria ou se ele foi instigado por alguém para ir lá e cometer esse crime. Mas enfim, é um caso terrível, esse jovem chegou à França como refugiado 12 anos atrás com a família dele, há 10 anos receberam um visto e agora acontece uma desgraça como essa. Então, terrível esse caso e outra notícia internacional que vai também repercutir muito essa semana para a gente ficar de olho, foi a eleição na Bolívia, os votos ainda estão sendo apurados, mas a boca de urna já dá a vitória para o candidato Luiz Arce, de 57 anos, ele que é apadrinhado pelo Evo Morales, Evo Morales ex-presidente da Bolívia que saiu fugido do país depois de ter sofrido, segundo muitos dizem, um golpe, porque teve uma grande polêmica nas eleições nessas últimas aí com Evo Morales, vocês lembram até que disseram que tinha, enfim, tinha sido manipulada a eleição, a presidente do Senado assumiu o poder, acho que vocês lembram disso, então muita gente falou que houve um golpe, etc e tal, enfim, agora volta então ao poder essa ala do Evo Morales, apesar que esse Luiz Arce ele é considerada uma pessoa muito diferente do Evo Morales, uma pessoa muito mais assim amena, não é dada a conflitos, inclusive no discurso já que ele fez, porque o Carlos Mesa que era o adversário dele, que já foi presidente também, e a própria OEA, Organização dos Estados Americanos, já reconheceram a vitória dele, porque por essa pesquisa de boca diurna, teria que estar muito errada, ele ganhou com 52,4% dos votos e o ex-presidente Carlos Mesa teria 31% dos votos, portanto, é muito difícil que esteja errada, tão errada essa pesquisa da boca diurna, apesar que a vitória ainda não foi sacramentada, porque os votos estão sendo contados com toda a calma para não acontecer o que aconteceu anteriormente, né, mas o possível novo presidente Luiz Arce, no discurso que ele fez ali, já comemorando com correligionários e tal, ele não falou o nome de Evo Morales, ele que já foi ministro da economia de Evo Morales, então, um assunto para a gente ficar de olho e também as manifestações no Chile, as manifestações no Chile, eles estão lembrando um ano do início das manifestações no Chile que acabaram como resultado criando um plebiscito que vai acontecer agora para decidir se vai mudar a Constituição. A Constituição chilena ainda é da época da ditadura de Pinochet, então, foi uma luta que aconteceu nas manifestações de um ano atrás, para que houvesse uma nova Constituição, acertaram, então, que será feito um plebiscito e esse final de semana para comemorar um ano dessas manifestações, fizeram ali encontros que estavam pacíficos, mas um pequeno grupo acabou colocando fogo em igrejas, duas igrejas foram queimadas, a gente tem imagem aí também para ver isso, olha. Ah, tá aí, não tem o vídeo agora, mas essa, então, é a torre de uma das igrejas, uma igreja de Assunção, no centro da cidade que acabou colapsando, então, a igreja ficou completamente destruída, essa igreja, a outra igreja, os bombeiros conseguiram parar ali o incêndio, mas, enfim, não se sabe por que esses manifestantes, de novo, dito pela própria polícia chilena, um pequeno grupo de manifestantes mascarados, né, por que que usaram como alvo essas igrejas, há gente que fale, há outro grupo que fale, há o anticristianismo, né, o que é refutado por outras pessoas, mas, enfim, de fato, isso aí aconteceu, e as autoridades chilenas estão bastante assustadas com o que vai acontecer daqui pra frente, torcendo pra que as manifestações não se tornem violentas e acabem com um número altíssimo de mortes que aconteceu no ano passado. Então, assuntos aí importantes pra gente ficar de olho nessa semana, quinta-feira tem encontro ao vivo no A Indignada, oito horas da noite essa semana, todo mundo fica esperto aí, oito da noite ao vivo, a gente vai estar aqui juntos trocando ideias dessa vez sobre as principais notícias da semana. E fique ligado porque terça-feira tem vídeo, quarta-feira tem vídeo novo, tudo pra gente ficar bem informado. Conto com o seu like, conto com o seu compartilhamento desse vídeo, super importante pra mais pessoas conhecerem o canal, inscreva-se se você ainda não é inscrito e torne-se membro. Ajude a gente a produzir cada vez mais conteúdo e a poder se dedicar cada vez mais aqui ao canal e a informação de qualidade com responsabilidade que a gente tanto precisa nos dias de hoje. Muito obrigada, ótima semana, até quinta ao vivo. Tchau, tchau. 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 Tchau.